Conversas cruzadas, o fórum social temático, as opiniões, o confronto de ideias, tudo aquilo que você está acostumado a ver no nosso programa, e o fórum é um prato cheio para uma ocasião como a que estamos vivendo. Moema, começo por você, que no bloco anterior, diz você que eu que fiz a definição, mas o teu sorriso não foi. O capitalismo acentuou que eu estava certo, na sua leitura da história, o capitalismo é fruto de crime ou crimes contra a humanidade, escravagismo, surrupiando riquezas do subsolo dos países, dizimando indígenas, isto teria sido a razão de ser do capitalismo europeu. Então a Europa hoje paga os pecados, é isso? Não, olha gente, a primeira coisa que eu acho importante a gente dizer é o seguinte, eu acho que a concepção de que nós vivemos num planeta que é a nossa casa comum, ela é uma visão para mim fundamental. O segundo elemento de que nós vivemos num planeta que é a nossa casa comum, é o entendimento de que a comum humanidade, essa humanidade múltipla, diversa, ela é uma das riquezas fundamentais desse planeta. Então, não é possível, do nosso ponto de vista, pensar numa vida digna e digna para todos, que não sejam todos absolutamente inclusivos, que sejam todos com europeus, com latino-americanos, com africanos e com asiáticos. Qualquer solução, qualquer, do nosso ponto de vista, para a vida humana nesse planeta, tem que partir do princípio que habitamos nessa casa comum e que cuidar dessa casa comum é nossa responsabilidade princípua. Esta é a inserção do tema ambiental no fome? Essa é a inserção fundamental do tema ambiental, na minha leitura e em outras leituras. Não existe possibilidade, nem de capitalismo, nem de socialismo, nem de nenhuma outra forma de produção que não seja nesse planeta. É esse o planeta que nós temos e é esse planeta que nós temos que preservar. Portanto, o compromisso da humanidade com o meio ambiente, com o ambiente do qual ele é parte, a humanidade não é a não-natureza, nós somos natureza, nós somos parte da natureza. E temos talvez, na natureza, a responsabilidade maior, uma responsabilidade fundamental de conceber, porque nós somos capazes de conceber, a nossa vinculação profunda e a nossa mútua dependência. A mútua dependência de todos nós. Não existe possibilidade de vida humana sem outras formas de vida no nosso planeta. E essa inserção profunda, esse vínculo profundo, é um vínculo que, lamentavelmente, nós fomos perdendo, não só pelo capitalismo, mas nós fomos perdendo no Ocidente de maneira muito acentuada. Então, recuperar esse vínculo profundo entre a humanidade e o ambiente em que ela vive, como parte principal e indispensável da vida, está colocado hoje como uma questão. E aí, como é que nós geramos economia de Oicos, de casa, de cuidado com a casa, nesse ambiente que tem limite? Claro que nós temos que pensar num limite do consumo. Claro que nós temos que pensar na possibilidade de um consumo austero, num consumo que nos dê possibilidade de serenidade. Então, consumir, 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 não pode ser o fim princípio da vida. Comprar, 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 não pode ser a razão de ser da humanidade. Produzir, para que nós possamos viver na integralidade do que o humano é, com toda a possibilidade de sentar numa biblioteca e ler, com toda a possibilidade de ir pescar para se divertir, com toda a possibilidade de dançar e de cantar. Mas comprar e vender, comprar e vender, ou seja, produzir e depois fazer comércio, não é a absoluta necessidade para, por exemplo, empregarmos as pessoas? Sem dúvida nenhuma. E é uma parte disso. O problema é como é que a gente distribui riquezas e como é que a gente concebe o que é necessário, não só para empregar, mas para consumir. Quanto de alimento você precisa, quanto de casa, quanto de carro, quanto de bens intangíveis. A ideia de medida, a ideia de austeridade, a ideia de uma austeridade que pode ser feliz, em que eu posso ter, claro que todo mundo tem que ter casa, claro que todo mundo tem que produzir e tem que produzir na relação com a natureza. E aí, a partir daí, o mercado é um espaço em que você permuta, claro, perfeito, não tem nenhum problema nisso. A questão é, um, falta de limite. Dois, nessa falta de limite, a possibilidade de uma acumulação desigual por uma parte em detrimento do conjunto. Menos consumo. É um problema. Aliás, estamos vendo o problema. Estamos vendo. A queda do consumo produz consequência natural. O que mesmo acontece, produz o desemprego. Mas houve um certo momento antes, Moema, em que lá em casa caiu toda uma prateleira. Tudo pro chão. Os livros todos foram. Os abôs, a minha mulher, está toda atrapalhada lá com os livros que caíram. Por quê? Porque está errada a ideia de que o capitalismo nasceu na sombra do Estado. O capitalismo nasceu com os navegantes, os comerciantes venezianos, os comerciantes do Mar do Norte, onde praticamente não havia Estado. Foi o exemplo que eles deram de que era possível ganhar dinheiro fazendo comércio, que criou uma coisa que veio depois e bem antes de surgir o Estado Nacional, como nós possamos a conhecê-lo, que foi o mercantilismo, ou seja, o Estado passou a fazer aquilo. Atribuir o capitalismo à exploração escrava. O bom do capitalismo. Aqui, aquilo foi a ação do Estado português, do Estado espanhol, do Estado holandês. A serviço de? A serviço do Estado. A serviço do Estado? A serviço do Estado. Eram ações do Estado, como Companhia das Índias Ocidentais, Companhia das Índias Orientais. Quem consumia não era o Estado, eram pessoas. A empresa privada veio depois. A empresa privada veio depois. E quando a empresa privada surgiu, aí houve o surto do desenvolvimento industrial, etc, etc. Bom, só para colocar essas coisas no lugar. A questão da desigualdade. Eu concordo contigo, existem certas desigualdades que são chocantes. Mas há um dado da realidade. As desigualdades são conaturais, são naturais. Elas existem em toda a natureza. Existem árvores que crescem muito e árvores que crescem pouco. Isso são diferenças, não são desigualdades. Existem solos inférteis. As pessoas humanas são iguais em dignidade, mas não são iguais em tudo mais. Claro. São iguais em dignidade. A diferença é uma coisa distinta de desigualdade. Sim, pois é. Esse é o problema de tentar confundir justiça com desigualdade. Com igualdade. Não é verdadeiro. Você pode ter desigualdade e a desigualdade ser justa. O que não é justo é que umas pessoas tenham acesso à educação de boa qualidade e outras não tenham. E isso é uma responsabilidade do Estado. Do Estado. Não é uma responsabilidade do empreendedor, do empresário. O negócio dele é só ganhar dinheiro. O Estado fica com o social. A função... Cadê a função social do capital? A empresa... A função social do capital funciona a empresa. É produzir riqueza. Fornecer bens e serviços para seus consumidores. É basicamente isso. A empresa cumpre a sua função produzindo riqueza. Produzindo emprego e produzindo salário. Para isso a gente tem o Estado. Essa é a função social do capital. Quem produz o salário é quem trabalha. Para fazer caridade. O Estado sai vindo para fazer caridade. Isso aí não tem... Quem produz o salário é quem trabalha, não é a empresa que produz o salário. Não tem hoje economista que nega a importância da atividade empreendedora para a geração... Eu também não nego. Nem dois. Também não nego. Então vamos aceitar isso como ponto pacífico. Mas vamos pegar o caso extremo. O sujeito tem muito dinheiro. Ele chora e cai pingo de ouro dos olhos dele. Como é que tu vai tirar o dinheiro dele? Vendendo casinha de 20 metros quadrados na praia? É assim que tu vai fazer circular esse dinheiro? Ou tu acha que ele vai comer todo o dinheiro que ele ganha? Todo o dinheiro que quer ganho por quem ganha muito dinheiro, de algum modo, retorna para a economia. Porque ele não come tudo aquilo que ganha. O que ele faz? Então ele guarda no cofre... Ele faz especulação. Ele aplica no sistema financeiro. Ele compra bens de luxo, gente. Como é agora. O que não é o receio? Ele compra bens variados. Ele compra bens de luxo em detrimento de bens de primeiras necessidades para conjuntura humanidade. Bens de luxo. Ele vai em uma loja, compra esses bens e com isso ele mantém o emprego de pessoas que trabalham lá, não tem que ter uma cadeia produtiva de graça. Eles geram um mercado. A cidade pequena? Eu não sei. Sabe qual com a cidade pequena? É só o que o Estado vai falar agora. Vai lá, o Estado. Por favor, conclua. Só para dar um exemplo. Eu cheguei... Eu vou falar de Cuba de novo. Não vai gostar. Eu vou perguntar. Não, vocês falaram tanto de Cuba. Eu não tenho nada sobre as suas opiniões de Cuba aqui. Eu não discuto o mundo por Cuba. Essa é a questão. A nossa diferença é que eu não discuto o mundo nem por os Estados Unidos. Mas é um exemplo. Bom, para quem não tem mais outros exemplos para discutir, eu acho que tem muitos exemplos melhores para discutir por Cuba. Você não discute o modelo socialista por base de Cuba, mas vocês discutem o modelo capitalista por base de Cuba. Você que está falando socialismo. Uma crise financeira gerada pelo intervencionismo. Eu posso discutir o capitalismo, você discutir o socialismo. Ah, não, assim, claro. Não discute a tua tese, fica discutindo a sua tese. Mas que tese? Eu já disse... Pode, vocês largaram o socialismo? Não, o Fórum Social não existe para discutir o socialismo. O Fórum Social não defende o socialismo. O Fórum Social não defende o socialismo. Não, o Fórum Social depende de uma forma de correção coletivista. É que é possível ser anti-capitalista. É possível ser anti-capitalista. Não, nenhuma letra é uma posição no Fórum Social. É possível ser anti-capitalista. Se olhar o capitalismo nas coisas que ele gera na sociedade, é difícil defender ele como um sistema justo. Como um perfeito? Como um sistema justo. Não, não, não. Como um justo. Não estou nem discutindo como um perfeito. Eu estou discutindo como um justo. Como um justo sim. Como um justo sim. Como um justo sim. Como um justo sim. Ele parte da premissa que a desigualdade é natural. Desigualdade natural é abolir a política. Mas claro que é. Desigualdade é opção. Desigualdade é opção de modelo econômico. Ele não parte da premissa. Se tu der um risco. Aí eu vou ter que usar Cuba. Aí eu vou ter que usar Cuba. O Estado cubano dá educação gratuita para todos. Qual educação? Para todos. A melhor que ele pode dar. A melhor que ele pode dar. Como o Estado estatorial. Como os atletas que estão disputando lá com os nossos. Os melhores médicos. Os melhores médicos. Tem em Cuba. Não passam aqui rapaz. Não passam por uma questão de intervenção do Estado. E de intervenção de monopólio. 200 fizeram exames passando. De monopólio. De monopólio. 200 fizeram exames passando. Bom, mas falando em esportes saem porque Cuba não é um destaque na natação. Porque os melhores nadadores já cruzaram. Eu fui interrompido. E já chegaram nos Estados Unidos agora. Foi mesmo. Foi mesmo. Foi mesmo. Tá bem. Atenção. Quero dizer que. Nisso eu estou de acordo contigo. Este bloco. Este bloco em que ficaram completamente liberados. Porque o telespectador também gosta. O bloco da anarquia. O bloco da anarquia. Não. Não foi nada. Não. Se for a anarquia eu estou desempregado. Não. Por favor. Estou aqui para tentar fazer. Por favor. Muito bem. Eu vou concluir contigo. Mais uma frase ou duas do Pugina. E a tua conclusão. Porque todos já participaram mais ou menos. Não. Mas ele foi em pensamentos desorganizados. Um dos países mais desiguais que eu conheço é Cuba. Porque Cuba tem um padrão miserável. Onde a maior parte do tempo as pessoas passam arrumando porcaria. Porque não tem como substituir essa porcaria dela que tem. E tu tem aqueles que tirem laeladeira regena. Entendeu? Que são aqueles que estão atuando dentro da burocracia. É um país de crise permanente. Onde não tem mercado. Eu trouxe de lá um exemplar do Grama. Pena que eu me esqueci. Ele tem uma matéria grande. Jornal. Aquele pasquimzinho lá. Tu conhece? É um pasquim, né? É uma coisinha assim. Ensinando as pessoas a como fazerem para trazerem clientes. Se abrirem uma lancheria. Põe uma toalha na mesa. Enfeitem o lugar. Para que as pessoas venham comer. Tenha santo paciência. Quer dizer, isto é um país no século XXI. Que está tentando entrar. Numa economia. Num estágio. Num estágio. Não vejo um ponto de atraso a que se chegou. 50 anos sob bloqueio. Que bloqueio? Não tinha um navio na porta desse. Aqui não chama-se embargo e a furada. Isso é injustiça. Embargo e a furada. Por favor. Viu como defende o povo? Aí. Nossa, mano. Tens um minuto e meio para fechar esse bloco. Bom, voltando para a questão ambiental. Eu acho que... E provavelmente ninguém nega que a questão ambiental é hoje uma questão premente. Que diz respeito ao nosso futuro. O futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu acho que hoje o movimento ambientalista se divide basicamente em duas partes, por assim dizer. Um lado tem uma visão clara de que a gente precisa pensar no futuro do mundo, mas a gente não precisa negar a natureza humana, negar a existência de incentivos econômicos por trás de cada passo que o indivíduo dá. E de outro lado a gente tem um lado que foi, de certa maneira, cooptado por movimentos ideológicos que se tornaram órfãos após a queda do Muro de Berlim. E partem imbuídos de uma mentalidade anticapitalista que traz consigo uma mentalidade de soma zero. Que a economia funciona da seguinte maneira. Para eu ter mais, o Pugina precisa ter menos. E vice-versa. Ele só vai ter mais se eu tiver menos. Então a gente não pode, enfim, buscar uma prosperidade conjunta. Ignora o fato de que o comércio é uma maneira através da qual as duas partes envolvidas saem necessariamente ganhando. Se elas optaram por interagir voluntariamente. Confundir captando com comércio é para confundir as pessoas, né? Comércio e mercado existem em qualquer sociedade. E antes do capitalismo... É, não estamos discutindo comércio, nós estamos discutindo acumulação. Comércio existe quando existe propriedade privada. Justamente acontece quando tem uma troca e um ganha mais do que o outro. Aí tu começa a ter uma... Porque a relação capital-trabalho é essa, né? É aí que ganhar mais do que o outro é... É uma questão subjetiva. É injusto. Não é injusto. É uma questão subjetiva. Se eu fiz a troca e se tu concordaste com a troca... É porque provavelmente tu pensaste... Mas se eu sou refém da troca... É provavelmente que em determinado momento tu consideraste que era favorável à tua posição. A gente não consome o que a gente quer, né? A gente consome o que é colocado a nossa... Muito bem. Nós vamos ao intervalo e voltamos para fechar este Conversas Cruzadas... Que mergulha no Fórum Social Temático. Por isso que nós vamos do meio ambiente à justiça social... E à crise da economia mundial. Seja pelo viés do capitalismo ou da economia de empresas. Seja por outro qualquer. Anarquismo, socialismo... Enfim, o que é que vai resultar do Fórum Social? É tudo isso que está como tema do Fórum, como motivo de suas manifestações... Como as caminhadas, as bandeiras e tudo mais... E por isso também o nosso programa. Já voltamos.